Show professor! Que demônio? Fingindo ignorância, hã? Por favor, você sabe... Gauten ou Jin? O mal encarnado? Ele não me enviou, mas estou aqui por causa dele. Sou um bruxo. Um... um mutante? Sim, pode ser. Por que há guardas do lado de fora? É um prisioneiro? Proteção custodial. Essa é a frase. Proteção. Onde eu não posso decidir minha vida, nem respirar sem permissão deles. O que eles querem de você? Você pode não saber, mas sou um dos maiores especialistas no oculto. Especialistas vivo, digo. Meu mentor era o incrível professor Lionel Van. E você coopera com os caçadores de bruxas agora? Cooperar? Como se tivesse escolha. Eles são ignorantes, mas não são o suficiente para ignorarem o que sei sobre magia, bruxas, feiticeiras e tudo mais. Conhecimento que uso para fins barbáricos, mais além do meu controle. Vim aqui porque preciso de informação. Acho que só você tem a que procuro. Bruxo. Então acontece que não devo temer. Não sou uma criatura pós-conjunção. O que Olgi Edvon Everett queria de você? Amaldiçoou o dia que olhei para aquele homem. Ele apareceu na minha porta certo dia oferecendo um saco de ouro. Se eu pudesse descobrir quem Galter Odin é? E como se livrar dele? Eu concordei. Tal assunto a minha especialidade precisava de dinheiro. Me debrucei sobre incontáveis tomos, analisei incidentes obscuros e folclore. Cheguei ao ponto de ir até Nilfgaard. A biblioteca lá onde encontrei a última informação sobre a misteriosa entidade. Há relatos de encontros datando de muitos séculos atrás, em muitas culturas, sob muitos nomes. Mas sempre como o mal encarnado. Nessa terra, chamamos ele de Galter Odin. Às vezes, senhor espelho ou homem de vidro. Ao decifrar rabiscos antigos, eu fiquei cego. Porém, aprendi muitas coisas. Por exemplo, ele brinca com suas vítimas e prospera principalmente através de pactos. Contratos aparentemente inofensivos que levam as partes à loucura. Sabe alguma coisa sobre o homem? Galter Odin não é homem. Ele é o mal. Mal que assume várias formas. Esqueça sobre ele ou morra. Você está vivo. Vivo. Mas ainda vivo com o constante medo daquilo que aprendi sobre ele. O que há com as coisas? Essas runas, o que elas significam? Elas me protegem. Aqui, o mal não pode me tocar. Como você sabe? Ele mesmo me disse. Ele me visitou uma vez. Um encontro fascinante. Eu já estava cego, mas ouvi claramente. Ele sorriu para mim. Disse que estava honrado por eu ter me interessado nele. Ele desejava me agradecer e explicar que se interessou por mim também. Desenhou o círculo e disse que eu estaria seguro nele. Sua forma de me pagar, entende? Já tentou sair nele. Se você tivesse ouvido a forma como ele disse, estaria tão certo quanto eu no que aconteceria. Ou Gerdi assinou um desses pactos com ele. Dedução brilhante. Mas adivinhou o porquê? Você deve saber que ele vem de uma linhagem rica e influente. Ele deve vir se a família de sua amada fosse aceitá-lo. Mas você sabia que a fortuna dele se esvaiu? Ele mesmo se tornou um páreo. Pobre. A família de Iris, uma casa forte, não aceitava isso. Não casaria uma filha com ninguém. Ou Gerdi desejava fugir. Quanto mais longe, melhor. Mas Iris se recusava a cortar laços com a família. Algo bem previsível. De fato. A sorte deles ficou pior quando uma bruxa mencionou uma solução. Um homem que atenderia qualquer desejo. Seu nome era Senhor Espelho. O resto seguiu naturalmente. Ogier e Odin, um encontro e uma encruzilhada. Um desejo, um pacto de sangue e um preço acertado. Ogier deveria sacrificar um ser amado. Odin se deleita com decisões difíceis. Ele sabia que Ogier amava duas pessoas nesse mundo. Sua amada e seu irmão, Vlodmir. Ogier escolheu e logo depois se casou com sua amada Iris. Sua fortuna restaurada. Ogier te contou tudo isso? Ele precisou. Como mais eu analisaria seu caso? Isso faz parecer que é uma doença. É pior. Muitas doenças são tratáveis, mas brincar com o mal e remédio pode ser mais difícil de achar. Então Ogier te matou o próprio irmão? Não. Não, não. Dedusa. Odin age direta ou indiretamente? Hã? Ogier meramente assinou a carta de sangue. No dia seguinte, o irmão morreu. Por que Ogier quer se livrar de Odin? Ele conseguiu o que queria. Conseguiu? Seu coração se tornou frio como gelo. Seus sentimentos por sua esposa, pela qual sacrificou o irmão, secaram. Ele perdeu tudo o que amava. Ele queria algo assim? Não. Odin te dá o que deseja, não o que quer. Todos que assinam o pacto aprendem a diferença e morrem por isso. Todos? Não há como se livrar dele. Matar ele quer dizer? Matar o mal? Não. Mas os Anais falam de um homem que desfez o seu pacto derrotando Odin em seu próprio jogo. Quer dizer? Odin usa contratos, palavras, duelos de astúcia? Desafie ele para um duelo. Ele vai aceitar e pode ser derrotado. Mas lembre-se, há apenas uma aposta. A única coisa que ele realmente deseja. Almas humanas. Odin marcou o meu rosto. Tem como me livrar dessa marca? Uma marca? Não há menção disso nos tomos. Estranho. A menos que... que desapareça assim que o pacto se cumprir. Se eu desafiá-lo e terminar com o pacto desta forma, ele vai desaparecer? Hum... Isso eu não sei. O único homem que obteve sucesso não tinha marca. Obrigado. Me ajudou muito. Bom... Muito bom. Ah... Se sentir útil depois de tantos anos trancado, vivendo com medo. Oh... É um prazer. Um prazer. Olha... Caiu ali. Saiu do círculo. Puta merda. Morreu. 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 Compris Gyuri.